Para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem, quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando? Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo? Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil, muito, muito útil. Uma vez havia um agricultor, como vocês, que estava cansado de vários fatores naturais afetando a qualidade da sua plantação. Então, um dia, ele chamou Shiva com alguma entrada especial. Então, de algum jeito, ele achou um acesso. Shiva disse o quê? Ele disse, estou cansado de toda essa insensatez natural acontecendo. obviamente, você não é um agricultor. Eu sei, por meio da história, que você era um caçador. Você não era agricultor. Você não sabe o que significa cultivar. Por que você não deixa a natureza em minhas mãos? Eu sou um agricultor. Eu sei quando deve chover. Eu sei quando deve ter sol. Eu sei quando deve ter vento. Eu sei o que mais. Tudo. Você não sabe. Por que é apenas um caçador? E você é um aceta louco? Definitivamente, você não é um bom agricultor. Nos momentos errados, está chovendo. Nos momentos errados, as coisas estão acontecendo. Deixe isso comigo. Shiva estava em um daqueles humores e disse, ok, a natureza está em suas mãos. Então, o fazendeiro planejou sua plantação. Fez uma plantação de milho. Chuva. Ele cutuca a terra e vê, ok, está encharcado até seis polegadas. Pare. Pare. Então, arou o solo, plantou, esperou por dois dias, chuva, sol, hoje vou trabalhar no campo, nuvem. Então, tudo aconteceu exatamente como ele queria. uma linda plantação de milho veio. Ele ficou muito feliz. Veja, que beleza a natureza deveria estar nas mãos de agricultores. Então, quando o tempo de colher chegou, ele queria entender por que nenhum pássaro estava vindo. Ele estava surpreso. Por que isso também ele tinha dito? Sem pássaros. Sem pássaros. Então, ele foi, abriu e viu tudo grande e bonito, mas ele abriu e viu, não havia grãos dentro. Então, ele pensou, que diabos é isso? O que eu fiz de errado? Então, ele não conseguiu entender? Porque chuva, água, sol, tudo ele tinha controlado adequadamente. Então, ele voltou de novo para Shiva. Mas ele estava nessa condição? Ele esperou por muitos anos até que ele abrisse seus olhos na hora que ele, sabe, nesses tantos anos, os campos e a família, tudo foi para... Mas ele queria saber a resposta. O que tinha dado de errado? Ele é um agricultor, acima de tudo? Então, quando Shiva abriu os olhos, ele perguntou, eu fiz tudo certo, mas não tem grãos? Você sabotou minha plantação? Shiva disse, eu estava observando. Você ficou muito feliz, você estava fazendo, você estava no controle, então não quis interferir. A chuva estava ótima, o sol estava ótimo, tudo estava bem. Mas você parou todos os ventos? Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação, mas porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra. Então os grãos surgiam. Agora você tem uma plantação de milho? Sem milho? Então, várias situações na sua vida, você pode ou usar para ficar mais forte e melhor, ou pode se sentar e chorar. Essa é a escolha que você tem. Tudo, não importa o que aconteça, o evento mais terrível aconteceu em sua vida, isso também pode ser usado para seu crescimento e seu bem-estar, se apenas, se você tiver visto claramente que os pequenos eventos da sua vida, quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes, todas essas coisas são apenas um trampolim? Isso não é novidade para você, porque nessa cultura, eles introduzem isso em você por séculos, por milênios eles te falaram, sua vida é sobre mukti, seu casamento, seus negócios, sua vida social, são apenas meios para chegar lá. Você vai com isso ou vai sem isso? Mas, quer você seja um saniyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti? Sim? O objetivo não era apenas para os saniyasi, para todo mundo é mukti. Se você puder andar sozinho, ande sozinho. Você quer uma comitiva indo com você? Você anda com uma comitiva? Essa é a sua escolha? Você quer chegar lá rápido? Ande sozinho. Você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente? Você vai com pessoas? A escolha é sua? Mas o importante é que não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo. Assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida, tudo é benéfico. O aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico. Também é ecologicamente muito bom, sabe? O colapso. Não? o medo do fracasso, o fracasso, o fracasso já é ruim o suficiente. Ter medo é colocar pimenta nisso, não é? O sucesso acontece a você não porque você o deseja, porque você o conquista. todos o desejam? Ele vem apenas se você for capaz?